O assassinato de Marielle Franco comoveu e mobilizou os brasileiros. A Polícia Civil do Rio informou agora há pouco, em nota, que ainda não há novidades para divulgar sobre os assassinatos da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista Anderson Gomes. Os assassinatos completaram hoje 60 dias. Completa três meses amanhã. Quatro meses sem solução. Hoje completam-se cinco meses. Completou seis meses hoje sem solução. Sete meses de ausência. Oito meses depois e muitas promessas frustradas. Já tem quase nove meses. Hoje faz dez meses da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Completa 11 meses hoje, ainda sem solução. A Polícia Civil finalmente deu um passo importante e prendeu os executores. Falta chegar aos mandantes do mandante. Que amém. Falta chegar aos cursos.